Falei contigo, eu assumo Tu foste embora, eu entendo Mas fico tanto, amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir quem me queres Sentir quem dá me queres E não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Te perdi por Dambuque Já nem sei mais Como tu estás Tudo se for Saudar e saudar e saudar e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Onde tu for Estou com o receio que me falem Que tens outro Sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não há espaço para mais ninguém Eu não acho certo Não há sim Mas preciso de ti Preciso ouvir Preciso ouvir